Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se eu pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido no choro e na canção Se souberes como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negar mais um beijinho A quem anda perdido de amor Chora, flauta, chora, vinho Choro eu, o teu cantor Chora, manso, bem baixinho Esse choro falando de amor Quando passa a chão bonita Essa rua banhada de sol Minha alma segue a fita Eu esqueço até do futebol Vem depressa, vem sem medo Foi pra ti meu coração Eu guardei esse segredo Escondido no choro canção Lá no fundo do meu coração Boa tarde, senhoras e senhores Muito obrigado Queria agradecer muito também pelo convite É uma honra a gente poder estar aqui de volta O Coral da Uca já fez uma apresentação daqui E agora a gente juntou dois corais O Coral da Pedra Queria que levantasse a mão O Coral da Pedra Quem é do Coral da Pedra? E quem é do Coral da Uca? Esse projeto é um projeto que se chama Amores do Rio É um projeto que foi criado Como se fosse uma Uma vontade de dedicar Muito amor pra nossa cidade Porque a nossa cidade está precisando de muito amor Então eu tive essa ideia de juntar Os Corais da Uca Que são três, na verdade Hoje em dia eu rejo três Corais na Uca E uma orquestra de cordas Não pudemos trazer todo mundo Eram 125 pessoas Na próxima vez a gente faz aqui Bota o público lá fora assistindo Mas vai ser muito bonito A gente vai apresentar esse trabalho No dia 27 de outubro Lá no Pão de Açúcar No Coral da Uca Estão convidados pra ir lá Se quiserem Então o repertório é todo em cima Do Tom Jobim e Vinícius de Moraes Fizemos agora Falando de Amor De Tom Jobim E vamos fazer agora Eu Sei Que Vou Te Amar E vocês podem cantar Bem forte junto com a gente Tá bom? Clássicos da Bossa Nova Eu Sei Que Vou Te Amar Por toda a minha vida Eu Vou Te Amar Em cada despedida Eu Vou Te Amar Desesperadamente Eu Vou Te Amar E cada verso Eu Será Pra Te dizer Eu Sei Que Vou Te Amar Por toda a minha vida Eu Sei Que Vou Te Amar Eu Sei Que Vou Chorar A Cada Ausência Tua Eu Vou Chorar Em Cada Volta Tua Te Amar O Que Essa Ausência Tua Me Causou Eu Sei Que Vou Te Amar Eu Sei Que Vou Sofrer A Eterna Desventura A Desventura De Viver A Espera De Viver Ao Lago Teu Por toda a minha vida Eu Sei Que Vou Te Amar Eu Sei Que Vou Te Amar Por toda a minha vida Eu Vou Te Amar Em cada despedida Eu Vou Te Amar Desesperadamente 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 Eu Vou Te Amar Desesperadamente Eu Vou Te Amar Eu Sei Que Vou Te Amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar E cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vence o amor covado O Redentor querido Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descante desse mundo Ao encontrar você Eu conheci Porque é felicidade Porque é felicidade O amor, o cantinho, o violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela Da janela vence o amor covado Descante desse mundo Descante desse mundo Ao encontrar você Eu conheci Porque é felicidade Porque é felicidade Porque é felicidade Meu amor Eu conheci Eu conheci Meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 Como se entrou, tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Quando eu vou cantar, você não deixa E sempre vem a mesma queixa Diz que eu desafino e que eu não sei cantar Você é tão bonita Mas sua cabeça também pode se enganar Se você disser que eu desafino, amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Suas privilegiadas têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em pacificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isso é vossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer crescente É que os desafinados também têm um coração O que você não sabe nem sequer crescente É que você não sabe nem sequer crescente No fundo do peito No fundo do peito bate calado E no peito dos desafinados O que você não sabe nem sequer crescente Também bate o coração Acabamos de fazer desafinado Solista Gedivan E faremos agora Mais um clássico do Tom Jobim, de Vinícius A felicidade Essa também é muito conhecida Aquela que anda assim Tristeza não tem fim Vocês podem cantar com a gente também Pode cantar bem alto Para fazer um coro imenso aqui Tá bom? Se guarda Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a rola E o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do homem parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Tudo um momento de sonho Pra fazer a fantasia Que dinheiro de virar Que dinheiro de virar Pra tudo se acabar Pra tudo se acabar Na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade sim A felicidade é como a rola A felicidade é como a corda Jogalho numa pétala de flor Brilha tranquila Brilha tranquila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Os olhos da minha namorada É como essa noite Passando, passando Em busca da madrugada Alemancho, por favor Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim A felicidade é como a rola A felicidade é como a rola A felicidade é como a rola Vou te contar, meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é má, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz que é impossível ser feliz sozinho A primeira vez é na cidade Na segunda paz é a eternidade Agora eu já sei A onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Vamos se deixar surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Antes dessa fizemos Wave, de Tom Jovim Esse agora foi... Ah não, essa foi Wave, desculpa Essa foi Wave, antes dela foi a felicidade que vocês cantaram e receberam o nosso aplauso E agora faremos Chega de Saudade, também de Tom Vinícius Estamos chegando no final do nosso concerto Tá bom, tem mais um pouquinho ainda, tá? Mas tem uma hora e meia ainda Chega de Saudade, também de Tom Vinícius Chega de Saudade, também de Tom Vinícius Chega de Saudade, também de Tom Vinícius Não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Ai, se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos teus braços Os abraços são De ser milhões de abraços Aversado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos Carinhos sem ter fim Não quero acabar com esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais esse negócio De você Fonde de mim Agora tem uma música muito conhecida Muito enérgica Tem algum capoeirista aqui na casa Alguém quer jogar capoeira Bora! Não, não, não Vai! Fala! Vai! Vai! Gui pied Quim Quim Ele realmente Vem Não traem o amor que lhe quer Seu país Vem Vem De tudo que vai Não vai Assim como não vai Não vem Vem Dentro de si não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem A poeira que é bom, não cai Se o dinheiro cai, cai bem A poeira que mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Ele em palco e confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará Venha o bem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai, assim como não vai Não tem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem A poeira que é bom, não cai Se o dinheiro cai, cai bem A poeira que mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Ele em palco e confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará Ele em palco, ele em palco Ele em palco, ele em palco Ele em palco, ele em palco Muito obrigado, senhoras e senhores Agora vamos para a nossa saideira Tá bom? Nossa última música A gente não ensaiou A saideira da saideira Vamos ver aqui A gente ensaia agora Tá bom, a gente ensaia agora Mas antes da última música Eu queria pedir uma salva de palmas Para essa banda maravilhosa Que tá aqui Eu queria agradecer mais uma vez, Miriam Muito obrigado Um prazer muito grande estar aqui Mais uma vez Esperamos voltar muitas vezes ainda Trazendo oito corais aqui Todo sábado tá bom pra você? Vamos lá Se todos fossem iguais a você É a próxima transição Tua vida é uma linda canção de amor Tua vida é uma linda canção de amor Tua vida é um caminho de paz e amor Tua vida é um caminho de paz e amor Abre teus braços e canta A última esperança A última esperança A última esperança O coral da urna Que maravilha é um caminho de paz e amor Que maravilha é um caminho de paz e amor Uma cidade a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir, a beleza de amar Como o sol, como a dor, como a luz Amar Amar sem mentir Sem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Que maravilha é um caminho de paz e amor Se todos fossem iguais a você Se todos fossem iguais a você Agora eu quero ouvir você Se todos fossem iguais a você Se todos fossem iguais a você Que maravilha é um caminho de paz e amor Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir, a ver Beleza de amar como o sol, como a flor, como a luz Amar sem mentir, sem sofrer Resistiria a verdade, verdade que ninguém tem Se todos fossem no mundo, vivais a você Resistiria a verdade, verdade que ninguém tem Se todos fossem no mundo, vivais a você Resistiria a verdade, verdade que ninguém tem Bom, nós combinamos agora, que eles vêm todo sábado E cadê os aplausos? Agora o momento é o seguinte, é pouca gente, né? Então, como eu havia dito, eu trouxe 20 presentinhos O maestro vai ter que fazer um sorteio, não tá? Você vai me dizendo quantas pessoas são E eu, de três em três meses, mando duas Depois mando duas Vai, 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 vai Eu tenho um galopizinho pra entregar a você É um galop cheio de tiragem Ele vem voando Obrigado Obrigado Minha notícia, obrigado mais uma vez E agora vocês vão ter a felicidade, o prazer De degustar o bolinho que eu fiz Eu vim pra cá três meses atrás e comecei a fazer Ficou pronto ontem ontem Está uma delícia Só que eu acho que ele não ficou pronto Porque ele não chegou ainda Mas acho que deve estar chegando Então vocês vão ganhar também Coca-Cola e Guaraná que eu faço, ó Muito bem Olha, foi assim para o meu coração Para o coração dos nossos hóspedes Uma felicidade imensa E eu posso ver em cada um de vocês Que essa felicidade, ela foi e voltou Foi e voltou Foi e voltou Um Pong Pong maravilhoso Parabéns, maestro Parabéns Manda pra vocês meu grande amor E minha gratidão eterna Até muito bem Enquanto o bolo não vem A gente vai cantar mais uma Vocês querem mais uma? A gente não ensaiou Vai ser de improviso, tá? Cada um canta com uma nota Eita! Epa! 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 Minha menina, agora quer falar para a menina? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL